Com 15 anos, Pelé chega à Rila Belmiro no dia 8 de agosto de 1956. O Pelé chegou no time certo na hora certa. Quando ele chegou em Santos, ele encontrou um time que já era campeão. Nós já éramos bem campeão paulista. Eu lembro que ele chegou com um jornal muito esportivo no bolso de trás. Ele estava estreando um terno azul marinho. Muito simples, mas muito simpático. Feio. Ele era magrinho, com as pernas bem fininhas. Cabelo cortado igual ferradura. Nesse mesmo dia, ele pisa pela primeira vez o gramado de Vila Belmiro. Nos primeiros treinos, ele já mostrou a condição que ele tinha. Era muito habilidoso. Ele já era esperto. Ele já era inteligente. Aí ele pegou o formigo, deu dois corpos, o formigo quase cai sentado. O Pelé, a 8 de agosto de 1956, chegou na Vila. Treinou, abafou, mostrou talento, assinou contrato, mas aí ele tinha uma pedreira pela frente.